Eita, eu também apiei nessa, caraca! Tá rolando a primeira D23 de 2024, são muitos números, porque vão ter duas! A segunda vai ser aqui no Brasil, e tá saindo um monte de coisa de lá. Então a gente vai começar aqui reagindo ao primeiro trailer desse filme que está sendo produzido há 84 anos, Branca de Neve! Vamos assistir, vamos dar play? Vamos lá, hein, galera. Um, dois, três, e já! Hum. Primeiro frame é bonito. Animalzinho tá bem... É? É, os animais tão bonitos. Ah, eu gostei da cor. O vestido tá legal. Os animais não tão animais de verdade, mas eles também não tão, tipo, muito... Enfim. Gente, a cor tá muito linda. Tá. Tá bem bonita. Aham. Ah, eles não tiveram medo de fazer as roupas do desenho, isso é bom. É, tá tipo, tá muito, tipo, contos de fada, assim, parece, né? É, eu gosto. Eu gosto que eles pararam de tentar colocar, sabe, fazer muito realista, assim. Usa o desenho. É. Pô, eu fiquei com medo aí. É então, né? Oi! Ai! Ai, fiquei arrepiada. Eita! Eu também arrepiei nessa, caraca! É, que lindo. Zarro! Ai, que fofo. Tô desconfiada daquele bichinho aí, não sei. Né? Ai, a bruxa. Gente! Eu acho que a bruxa vai ficar igual, hein? Eu fiquei arrepiada aqui. Eu tô assim, é frio ou é medo? Então, é frio ou é medo. Exato. Eu gostei, porque eu tenho muito trauma do vestido da Bela e a Fera. Porque o vestido da Bela é aquela coisa mais linda e maravilhosa do mundo no desenho e no filme. Ele não conseguiu fazer o impacto que tem na animação. Amigo, eu vou te contar uma experiência que a gente tinha como criança que brincava com bonecas estilo Barbie. E aí você ia na feirinha da sua cidade pra comprar as roupas mais barato. Que eram semelhantes às roupas originais, que eram muito belas e muito bem trabalhadas e tudo mais. Parecia o vestido da feirinha e não o vestido original, entendeu? Parecia assim, muito... Era meio que... Esse daí já dá pra ver que o figurino tá bem bonito. É, o figurino tá bonito. Porque a roupa da Branca de Neve, ela é a mais caricata. Ela não é a mais bonita. Mas aqui eles escolheram, não, vamos assumir a caricatura. É assim. Ela foi a primeira princesa, né? Ela foi a primeiríssima. Então, tipo, era uma outra época, outras ideias e tudo mais. Não, e até a questão das cores, assim. São cores primárias, é bem infantil, né? A escolha das cores dela. E aí é uma coisa muito da época também. Assim, pra onde você levava. Então, eu gostei. Mesmo o figurino da Bruxa Amar, aqui fechadinho mesmo, assim, sabe? É, tá bem. Então, isso aqui eu achei que foi legal. Acho que é o grande ponto positivo. Como ele tá assumindo um pouquinho mais esses traços animados. O CGI não me incomoda também, apesar de parecer CGI. Parece que faz parte desse mundo. Então, por enquanto, parece tudo uma fábula, né? É, é pra parecer um pouquinho mais caricato. Então, eu acho que tá funcionando nesse começo. Eu gostei desse primeiro teaser. Foi, me deixou, assim, curioso. As músicas de Branca de Neve também são muito fofas. Então, assim, não vou dizer que vai me empolgar. Porque, assim, live action da Disney eu sempre pôo uns pés atrás, dependendo de como for feito. Porque tem coisas muito boas, Aladdin, e tem coisas muito ruins. Mas eu gostaria de lembrar novamente que o primeiro teaser de Aladdin, todo mundo xingou e surtou porque era ruim. Entendeu? Então, assim, a barra tá baixa, mas esse primeiro teaser trouxe gostosas possibilidades. É isso que o Fábio falou, assim, não tava esperando nada. E esse primeiro teaser eu já fiquei. Não, e até os anões de CGI lembram um pouco lá o filme do trem? Como é que é? O Expresso Polar? Expresso Polar, lembra? Tem um negócio meio assim... Eu tenho um carinho por Expresso Polar, entendeu? Tá no meu coração, eu tenho um carinho. Não sei, mas acho que pode funcionar. Sim, eu acho que Branca de Neve... Eu acho que Branca de Neve, por ser a primeira animação lá da Disney, né, o primeiro longa animado, são gerações de gerações que são muito fãs dessa animação. Assim, se você pensar, tipo, minha avó assistiu, sabe aquela coisa assim? São muitas gerações. Então eu gostei muito que eles deixaram muito a cara do filme, que ele vai conseguir pegar todas essas gerações que assistiram a animação, sabe? Assim, eu achei isso interessante, isso eu gostei. E o próprio medo que sentir, que não sei se é frio ou é medo mesmo, faz parte do universo da Branca de Neve, porque é uma animação que dá medo quando você vê quando é pequeno, entendeu? É, dá mesmo. Eu gostaria de trazer um único... Eu vou classificar como ponto negativo sobre o que a Bel trouxe. Eu gosto muito dessa ideia de você usar, de fato, o filme original como base 100% pra trazer... Porque é isso, assim, se você vai fazer um remake, independente se ele vai ser uma nova animação ou uma adaptação pra live action, você tem dois caminhos a seguir. Ou você muda completamente isso e cria uma nova coisa, que a gente já viu acontecendo várias vezes, e Anjos da Lei é uma excelente representação disso, que é, não tem nada a ver com o original. A gente vai pegar o conceito e vai criar uma coisa nova. Show, legal. Ou você vai, literalmente, refazer aquilo pra uma nova geração. Eu gosto e não gosto disso, porque eu acho que isso sozinho funciona muito bem. O problema é que tudo, 100% do que saiu da D23 esse ano, não tem nada original. Tudo é baseado em algo, tudo é, tipo, uma continuação, um remake... Teve uma animação aqui ou ali da Pixar, mas é muito pouco pro tudo, né? Eu não vi nada, entendeu? É uma mina que vai virar um castor. Cadê o novo? Entendeu? Eu gosto da nostalgia, mas 100% de nostalgia... 98% de nostalgia é o suficiente? É, é o que eu senti assistindo, acompanhando a conferência. Porque teve um ou outro projeto novo, mas, assim, depois que Divertidamente fez um casilhão de dólares e virou uma das maiores bilheterias da história, foi muito o pessoal da Disney falando, opa, peraí, se Divertidamente faz um casilhão de dólares, então vai ter Frozen 3, vai ter Moana 2, vai ter o Incríveis 3, vai ter o Cassete A8. Então, mano, esquece. Então é isso, a gente ainda vai falar muito de D23, tudo que saiu oficialmente aqui nesse canal nós vamos falar. Então fique ligado na cobertura das migas, se inscreva no canal, deixa o seu xixê like e compartilha esse vídeo, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse trailer de Branca de Neve, a gente quer saber. É verdade! Dá sua opinião também. Beijo, tchau! Beijo!